No deserto do Sahara, bagulho, beijamã A mulher serenata, tá linda como a flor Cabelos ao vento, copinho, bronzeado Pela e macia Os varei dois estão comigo Que fique vencente É o som do magnata Que fique vencente Os varei dois estão comigo Que fique vencente Banda pisada tá tocando O varei dois tremece Banda minha banda toca Os varei dois tremece Banda minha banda toca Os varei dois tremece Banda banda toca Que fique vencente Os varei dois estão comigo Que fique vencente É o som do magnata Que fique vencente Os varei dois estão comigo Que fique o quê Quando a pisada tá tocando Os varei dois tremece Banda banda toca Os varei dois tremece Banda banda toca Os varei dois tremece Olha o swing da pata Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Os varei dois tremece Os varei dois tremece Os varei dois tremece Os varei dois tremece O rei da machada